o que? o rapaz, o homem é belão mesmo Cê viu como é que o homem lançou da primeira? Já vai amansando aqui pra lá né João? Essa moto, essa moto viu? É a ponta, olha! É mansinho nenhum? Cê desmarrar o meu lá também pro pé, deixa aí? O meu deixa Eu vou amarrar a ponta né não? Pegou as manhas? Agora dá só um nó de boca faz Sai não né? Olha aí ó Correu na onde? Põe a corda no pescoço, de novo É pessoal, já chegamos aqui com o bezerro no sítio da roça Vim aqui agora trocar o bezerro meu pra entregar pro rapaz lá Vai levar junto com aquele outro lá que ele comprou no vizinho E vamos levar lá na fazenda dele Nós vamos tentar levar os dois juntos O meu aqui E o que eu comprou no rapaz lá Já com a corda no pé Tá amarrado pelo pé lá Mochinha 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 Ah Mochinha, parei não que é ruim pra mim Mochinha O que eu vou fazer aqui, amanhã? Ei oi 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 Ei oi 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 Ei oi 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 Carrotinha vai ali a frente Eu vendi ai por mil e quinhentos Reais Já falei, fiz um vídeo falando Que vendia ele e o valor que eu vendi Ei oi 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 eu vou lá tocar junto com ele aqui é só corredor mesmo é bem pertinho Hepsinha oi! Atá Hepsinha oi! Oi! Há coisa! Ti-si-si-si-si-si! Tom, tom, tom! Tom, 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 tom! Tom, 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 tom! É muito, mas muito parecido mesmo o bezerro meu com o bezerro lá que ele comprou. Vai amansar, fazer um carro de boi, amansar, fazer dois bois carretos quer dizer. Eita, 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 eita. O gado parece que quando a gente vai tocar ele assim para entregar, para poder estar vendendo, levando para outra propriedade, parece que o gado eles ficam adivinhando, porque esse gado meu aqui é só chamar e eles vão lá para casa. E hoje, só porque eu chamei agora, já não quiseram ir, ainda passando por dentro do mato aqui, eu tocando ele. Peço que fazem adivinha o que a gente acontece. E aí? 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 HIT 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 GO AUSH HIT 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 WHIST HIT ふーふーふー herd , herd , herd , herd , herd , herd eu tô vendo se vai dar uma paria boa irmão é o ideal seu tamanho um pouco não parece demais você tá doido o tamanho eles estão igual o outro tá mais boa talvez deixa encosta aí pra ver amorinho amoroso rapaz tudo no tamanho eu falei dois boivão o bezerro meu de couro é melhor que era meu então vou pra costa pra nós subir né tô com pressa não vou mexer com o outro lá não não é exercício aqui mesmo depois você pega esse lá pra ver se é bom no laço mesmo ao seu laço fácil mais aquela hora eu tô com uma dor no braço que é a astrose astrose? a terra de égua aí desgraçado de hoje não é égua é do jeito quase que laçava o braço é fraco né mas você fez um negócio bom dois garrotinhos bons aí dá você vai ficar de boa aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não tô conta não para saber lá sair você tá quase acertando e aí e aí e aí e aí eu já sou rico demais eu saúde e aí e aí e aí e aí rapaz raparinha de boa e boa viu e aí e aí e aí menino tem igual o belão pra laçartenção e aí e aí deixa o lugar preso é colocar a corda nós colocamos agora vê se ele toca ver se ele toca amoroso é amoroso é amorinho é amorinho Amorim, o que era meu? Tava certo Amorim 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 Vai, mano Amorim 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 Ah, vou montar ele Vou dar um carro Vim pra festa, carro de boa Amoroso 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 É bom, né? Rota a Amorim Rota a Amorim É, quem inventou esse negócio de marrar boi pro pé pra trocar Teve uma ideia boa, viu? A fortuna dessa aí não sai embora Vai não Trancou o cavalo e vamos É, pessoal Já colocamos aqui a corda no bezerro meu Soltamos o outro bezerro ali que é mais manso E vamos lá levar Vai ajudar ele a levar ali É pertinho, a cara dele Amoroso Amorim Precisa dar certo Amorim É, vai trabalhar ele ver ele, vai Dá, viu? Tem uma canga Tem? Amorim Amorim, Amoroso Amorim Mas ele nasceu que é sem mesmo? Foi Acho que se cortar Dá pra colocar Ué, ué Entrando ali já Tá aberto aí não? Tá não A égua passou Vou voltar aí mesmo Que essa égua não pode ir com a gente não Vou voltar aqui pra ela ficar aí Vai Cachorro e égua não pode carregar não Hã? Ah não Quero ver o que eu vi É Vamos, vamos Amoroso 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 Que você acompanhar o seu e trocando ele Vai Bom demais Esse bezerro meu Que eu vendia pra você Me surpreendeu Viu? Que eu achei que eu ia Errou Vai Amoroso